Olá, bom dia, falamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje a liberação de 82 milhões de reais para as obras da adutora do Agreste, que integra o projeto de transposição do Rio São Francisco. A adutora está em fase de pré-operação e já leva água para cerca de 400 mil pessoas no interior de Pernambuco. Ao todo, o eixo leste do projeto do São Francisco já garante abastecimento regular de água para um milhão de pessoas em Pernambuco e na Paraíba. E mudando de assunto, o governo enviou ontem ao Congresso Nacional a proposta da nova Previdência. Em pronunciamento à nação, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o novo sistema será justo com todos. A nova Previdência será justa para todos, sem privilégios, ricos e pobres, servidores públicos, políticos ou trabalhadores privados. Todos seguirão as mesmas regras de idade e tempo de contribuição. Também haverá reforma do sistema de proteção social dos militares. Respeitaremos as diferenças, mas não excluiremos ninguém. E com justiça, quem ganha mais contribuirá com mais, quem ganha menos contribuirá com menos ainda. O presidente também afirmou que é preciso equilibrar as contas do país para evitar que o sistema quebre e para que o governo tenha recursos para ampliar investimentos na melhoria de vida da população e na geração de empregos. E a proposta do governo é que os políticos sigam as regras do regime geral de Previdência Social. Os servidores públicos também vão ter de se enquadrar na mesma idade de aposentadoria, de 62 anos para mulheres e de 65 anos para os homens. O valor do benefício será também calculado da mesma forma que no regime geral. A projeção para este ano é de um déficit de R$ 54 bilhões só para a Previdência dos servidores públicos. Por isso, a nova Previdência também inclui esses trabalhadores. Vale a regra, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. As alíquotas de contribuição vão ser de 7,5%, como no regime geral, até mais de 16% para quem ganha acima de R$ 39 mil. Por exemplo, um funcionário público que hoje ganha R$ 30 mil por mês contribui com 11% ou R$ 3.300. Com a nova Previdência, vai passar a contribuir com R$ 4.835,83. Eles vão ter exatamente as mesmas alíquotas que os servidores do regime geral até o teto do RGPS. A partir do teto do RGPS, como não existe contribuição acima do teto do RGPS para o regime geral, isso só vai se aplicar para o regime próprio. Com a nova Previdência, os servidores públicos também vão ser enquadrados no regime geral quando o assunto for cálculo da aposentadoria. Eles vão obedecer a mesma idade de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Já o tempo mínimo de contribuição será de pelo menos 25 anos, com no mínimo 10 anos como servidor público e 5 anos no cargo que ocupa. A proposta para os professores é de que eles se aposentem com 60 anos de idade, tanto homens quanto mulheres, com 30 anos de contribuição. Outro grupo com regras de aposentadoria diferenciadas são policiais civis, federais e agentes penitenciários e socioeducativos. Com a nova Previdência, eles só poderão pedir aposentadoria quando completarem 55 anos de idade. Já o tempo de contribuição será de 25 anos para mulheres e 30 para homens, com tempos diferenciados de exercício na função de policial e agente. Mudança também nas regras para aposentadoria rural. A idade mínima, que antes era de 55 para mulheres e 60 para homens, passa a ser a mesma para os dois, 60 anos. E o tempo de contribuição também será o mesmo para empregados rurais, contribuintes individuais e avulsos, ou para quem contribui sobre a produção. Todos terão de contribuir por pelo menos 20 anos. Outra novidade é que segurados rurais no regime especial precisaram contribuir com pelo menos R$ 600 por ano para ter direito ao benefício. Basicamente, as mudanças significativas por rurais é um aumento de 5 anos para as mulheres e a exigência dentro daqueles trabalhadores rurais, segurados especiais, que têm a comercialização sobre a produção deles, continua essa sistemática, só que há um mínimo anual que tem que ser atingido, que é esse mínimo de R$ 600,00, que ele poderá, inclusive, no ano seguinte, se ele não conseguiu comercializar o suficiente para chegar nos R$ 600,00, no ano seguinte ele pode, até o meio do ano, complementar esse valor. Os políticos não vão ficar de fora da nova Previdência. As regras vão valer para todos, União, Estados e Municípios. Os que assumirem cargo após a aprovação do novo sistema vão ser enquadrados no regime geral da Previdência Social, com as mesmas alíquotas para contribuição e cálculo para se aposentarem. Os que já estiverem cumprindo o mandato eletivo terão de se submeter à regra de transição. 65 anos de idade para homens e 62 para mulheres, além de um pedágio de 30% do tempo de contribuição faltante para completar os 35 anos de contribuição. Todos os parlamentares vão para o regime geral dos novos e os atuais. Aqueles que têm regimes especiais, como é o caso do Congresso, esse regime fica em extinção com essa regra de transição que eu falei. Entre as propostas para a nova Previdência, o governo também enviou medidas de combate às fraudes e também para cobrar os devedores do sistema. Vamos agora ao Ministério da Economia, onde a repórter Gabriela Noronha tem outras informações sobre a nova Previdência. Olá, Gabriela, bom dia. Olá, Luana, bom dia. Um bom dia a todos. Olha, em entrevista exclusiva à TVNBR, o ministro da Economia, Paulo Guedes, explicou a importância da aprovação da nova Previdência. Segundo ele, além de reduzir as desigualdades, a proposta busca garantir a sustentabilidade da Previdência. Vamos ouvir. Quanto mais rápido aprovarmos, mais rapidamente desaparecem as nuvens negras no horizonte fiscal brasileiro. Então, essa reforma está sendo falada há algum tempo. Já alguns governos estão tentando fazer há 10, 15, 20 anos. E o buraco fiscal está lá. E a situação se agravando. E nós, cada vez mais próximos de termos um problema dramático, como tiveram Portugal, como tiveram Grécia, esses países que demoraram a fazer a mudança. Curiosamente, todos esses países que fizeram a mudança, depois saíram crescendo. E as perspectivas melhoraram muito, os salários aumentaram, o desemprego reduziu-se dramaticamente. Então, isso é conhecido, é sabido. Isso é uma nuvem negra que está no horizonte do futuro brasileiro. Então, quanto mais rápido aprovarmos, em dois, três meses, o Brasil, esse ano, já começa com outras perspectivas, já começam ondas de investimento, os empregos já começam a retomar. Paulo Guedes afirmou também que a atual Previdência está à beira de um colapso financeiro. Daí ser tão importante realizar a mudança. Na verdade, os mais pobres estavam pagando pelas Previdências dos mais ricos. O que é um absurdo. Justamente, os mais desfavorecidos eram quem estavam pagando a Previdência dos mais ricos. Então, o primeiro movimento que nós estamos fazendo é exatamente pegar 75% dos brasileiros. Os 75% dos brasileiros têm salários que vão só até dois salários mínimos. O brasileiro vai de um a dois salários mínimos. Os empregados, os que conseguem, os trabalhadores brasileiros que conseguem emprego, eles vão de um a dois salários mínimos, 75% deles. E esses 75% nós estamos reduzindo as contribuições. Então, quem pagava 9% vai pagar 8,5%. Quem pagava 8% vai pagar 7,5%. Então, quem ganha menos, está pagando ainda menos. E justamente quem ganha mais, está pagando mais. Com isso, nós estamos conseguindo reduzir as desigualdades e remover os privilégios. Havia muitos privilégios. Uma disparidade muito grande. Nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a nova Previdência ou sobre ações do Governo Federal, você acompanha na nossa programação, também nas nossas redes sociais e pelo nosso canal no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto